Olá, vocês sejam muito bem-vindos ao Acelera de hoje, claro, agradecendo com certeza a sua audiência, a sua companhia, que é sempre muito importante. Já vamos começar o programa de hoje falando sobre, claro, o aumento dos combustíveis, por que não? Porque o negócio está muito feio, o negócio está complicadíssimo, em poucos meses o combustível já aumentou quase R$ 2,00. Claro, não dá para ficar assim, a gente está vendo uma alta muito grande. Por que está acontecendo isso? A gente está vendo que a Petrobras, junto também do governo federal, não está fazendo nada para defender quem realmente precisa ser defendido, que é, claro, o consumidor brasileiro. Em Nova Friburgo, lugares já chegam a R$ 6,06, R$ 6,09. Em Cordeiro, Cantagalo, a gasolina já chega a R$ 6,30. ter tantos centavos. Enfim, a situação está difícil, está complicada, mas com certeza a gente não tem tanto, não tem o que fazer. Mas, claro, a gente tem o papel, com certeza, de lhe informar. Bom, claro, pedindo licença para entrar na sua casa, com certeza a gente já entra com a vinheta do Acelera, porque a gente já está no ar faz tempo. Bom, claro, a gente já está na sua casa, com certeza a gente já está na sua casa, com certeza a gente já está na sua casa. Vamos suavizar um pouquinho o programa de hoje? Claro, com os vídeos da internet. 10 brinquedos gigantes que realmente existem. Helicóptero Esse brinquedo é uma cópia incrível do helicóptero MI-24. Ele pode chegar a 200 metros de altura. A sua primeira aparição foi em 2014 na Noruega, e desde então, várias pessoas que são aficionadas por esse modelo de helicóptero, gostariam de ter um desse em sua coleção. Tanque de Guerra Esse modelo de tanque é conhecido como Tiger. Ele é feito de fibra de vidro, e todas as suas engrenagens em seu interior são feitas de metal. O que o impulsiona são dois motores elétricos. Existe um modelo padrão para vendas. Entretanto, você pode modificá-lo e, por exemplo, colocar câmeras de vídeo para poder ver através de um monitor e se sentir dentro do tanque. Caminhão de Bombeiros Se você já sonhou ou quer ser um bombeiro, existem esses caminhões de brinquedo que transportam água e espuma. Eles são capazes de apagar pequenos incêndios, e com certeza farão a pessoa que está brincando, se sentir um bombeiro, ou quase. Caminhão Esse caminhão de controle remoto mede aproximadamente 2 metros, e pesa 180 quilos. Ele é equipado com um motor elétrico super potente. E é capaz de carregar um carro e até mesmo uma pessoa ao mesmo tempo. Bombardeiro Com um peso de 25 quilos, e capaz de alcançar uma velocidade de até 150 km por hora, esse brinquedo é uma réplica da aeronave B-2 Spirit, e feito de plástico. Ele é equipado com luzes laterais e também armamentos, que são capazes de lançar pequenas bombas. Carro super veloz Chamado de Schumacher Mi-3, esse carro foi criado com peças de aviões e de helicópteros. Ele é feito de fibra de carbono para ficar mais ligeiro, e sem contar que seu formato também ajuda muito nisso. O seu motor tem 11 cavalos de potência, que pode alcançar incríveis 300 km por hora. Avião Esse brinquedo gigante é uma réplica exata do Boeing 747. A única diferença é que ele é controlado por um controle remoto. Ele tem 5,5 metros de comprimento, e pesa 68 quilos. A sua decolagem e o seu pouso são bastante similares à realidade. Jet Amadores não podem controlar esse brinquedo, pois se você se distrair, facilmente pode perdê-lo de vista. Ele alcança uma velocidade de 744 km por hora. Os seus desenvolvedores ainda estão trabalhando para melhorá-lo, para chegar a uma velocidade de 800 km por hora. Trem gigante de brinquedo Esse brinquedo foi desenhado e criado por um artesão chamado Ernie, que trabalhou 7 anos nesse projeto. Esse trem a vapor é feito de aço inoxidável, e possui uma grande potência. Ele já carregou 48 pessoas sem problema algum, e sem fazer muito esforço. T-Rex 600 Esse helicóptero de controle remoto nos permite literalmente fazer qualquer tipo de manobra. Ele é fabricado com alumínio e fibra de carbono, o que o faz extremamente leve. Outra característica boa que ele também possui é sua incrível força para carregar objetos. Qualquer pessoa gostaria de ter um desses. Recentemente foi o Dia Internacional da Mulher, e você sabe que no ano passado a gente fez um VT maravilhoso, falando sobre as mulheres, que exercem um papel muito legal, e claro, precisam de cada vez mais espaço, com certeza, na nossa sociedade. Até porque não dá para ter uma sociedade machista, né? Isso é coisa do passado. Bom, a gente fez, claro, mais uma homenagem para as mulheres. Até porque todos os dias são seus dias. Desde quando surgiu essa sua vontade, né? De começar a pedalar, foi através de influência de outras pessoas? Você mesma foi atrás? Não, na verdade, aconteceu por acaso. Eu fazia trilhas, né? E conheci um amigo, né? Patrick Nascimento, que acabou me influenciando, me levando. E eu, minha filha, né? Sabrina Stoffel, começamos e juntamos com um monte de amigos. E hoje o ciclismo está muito grande, tem muita gente pedalando, né? Sim. A gente sabe que no meio do ciclismo reúne gente de todas as tribos, vamos dizer assim, de todos os tipos. Em algum momento você chegou a ter algum tipo de embate por ser mulher e por estar liderando um grupo, criando um grupo? Ou nesse meio é bem aceito também? A gente sabe que também tem muitas mulheres, né? Não, não, nunca tive problema nenhum. Sempre fui muito bem aceita e a gente organiza muitos eventos e a gente fala, o povo vem. Tem bastante aceitação. A gente sabe que corrida, ciclismo, esporte, né? Remete muito também à saúde, né? E estudos dizem, comprovam que as mulheres tomam muito mais conta de sua saúde do que os homens e acabam tendo uma vida prolongada. Até por conta disso. A importância disso e se você observa hoje mais mulheres também sendo incentivadas a praticar o esporte. Sim, é verdade. E eu não praticava quase esporte nenhum, estava bem mais cheinha. Ainda não estou magrinha, né? Mas bem cheinha, emagreci 8 quilos depois que eu comecei a pedalar. E minhas taxas abaixaram todas. Tinha gordura no fígado e hoje não tenho mais. Além de ser um hobby, o pedal, você também compete. Você disse isso pra isso. Você disse isso pra gente há mais ou menos 5 anos e você já compete, né? Pode mostrar um pouquinho pra gente as medalhas? Se tiver alguma que você tem assim, acha que foi uma ocasião mais especial, possa contar um pouquinho pra gente também? A competição é só um pouquinho, não é o hábito. O hábito mesmo é pedal-passeio com grupão e tudo. Mas a competição, duas, três vezes por ano, eu faço pra dar incentivo a treino, pra melhorar a performance. Então, eu tenho essa aqui, que foi o Montanha Club, em São Pedro da Serra. Eu fiquei em quinto lugar das mulheres, de 14 mulheres, e foi um dia bem especial pra mim. Foi bacana. E essas daqui, das vaquinhas, são do Rout, e são organizadas pelo Orlando Miele, e tem todo ano em agosto. Falando agora especificamente sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Se eu puder falar um pouquinho sobre o papel da mulher hoje na sociedade, a importância, os direitos. E se quiser deixar um recado também, parabenizando pelo Dia das Mulheres. O que eu tenho a falar para as mulheres, em relação ao esporte, é que cada uma de vocês que pensam que não consegue, que não tem condição, porque está gordinha, porque tem medo. Então, não é nada disso. É só comprar sua bicicleta, pegar sua bicicleta, ou mesmo correr e começar. Na verdade, é só começar. O medo vai embora. Conheço mulheres, né, que não sabiam pedalar, não conseguiam subir numa bicicleta. Hoje estão competindo, felizes da vida, melhorando cada vez mais o seu desempenho. Então, o que eu falo para a mulherada aí, né, minhas amigas, para todas em geral, que é só começar. Começando, vai lá. Consegue. Todo mundo consegue. Vamos para um rápido intervalo. Já, já a gente volta. Música para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age, a MPB. Bari e FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Ronda Seguros. Segurança, credibilidade e parcelas acessíveis, para você aproveitar ao máximo a sua motocicleta. WhatsApp 22998332450. Oi, meu nome é Sabrina, sou consultora de seguros aqui da Motoscala. Vem fazer uma cotação com a gente, a sua Honda merece. Música Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso, são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções. Confiança e dinamismo. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Pega para a senhora. Muito obrigada. Mas essa entrega é para vocês. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus que amecei a senhora. Nossa. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Valeu, minha querida. Obrigado. Boa tarde. Muito bem. Para muitos poderem ficar em casa, os empregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um empregador você também. Obrigado. 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 Adriana, quanto tempo você trabalha aí como motorista de aplicativo? No total são oito meses. Oito meses. E nesses oito meses que você está trabalhando aí, você já sofreu algum preconceito por parte dos passageiros? Sim. Quais? É, assim, às vezes chega homem e não quer pegar o aplicativo com você porque acha que por você ser mulher você dirige mal, você é inferior, você não está numa profissão que é, assim, de maioria a mulher trabalhar com isso. Então, como a maioria é homem, é um serviço já, a sociedade já impôs que é para o homem ser motorista, certas vezes eu sofro preconceito por ser mulher, sim. E como que é trabalhar nesse setor aqui em Nova Friburgo? Qual o seu melhor horário também? Qual o horário que você prefere trabalhar? Eu prefiro trabalhar depois das quatro para a noite, para a madrugada, porque com o valor do combustível, né? Pegando menos trânsito, você acaba lucrando mais também. Perfeito. Bom, e você já recebeu alguma crítica ou elogio por ser motorista? Sim. As mulheres aqui de Friburgo são incríveis. Elas supervalorizam. Você está numa profissão que a sociedade impôs, que você não deveria ter. E crítica a gente sempre vai ter, né? Assim, toda profissão está sujeita a isso, independente de eu ser mulher ou não. Mas eu vou mais para o lado... o lado que mais pesa na balança do meu serviço ainda são os elogios. As mulheres me elogiam muito, elas se sentem mais seguras de pegar uma motorista de aplicativo de noite e saber que é outra mulher que está ali. Porque ela não vai sofrer assédio, ela vai ser levada em segurança para casa, para onde ela tem que ir. Então, eu vejo muito isso aqui em Friburgo. Entendi. E qual a mensagem que você deixa aí para esse dia, esse mês das mulheres que é o mês de março? Olha, para o mês de março, sendo o mês das mulheres, eu deixo a todas que não deixam a sociedade impor o que você deve ou não fazer por ser mulher. Nós somos a força, né? Porque ninguém existiria se não fosse a mulher. E principalmente isso, não deixar a sociedade impor. Você não pode dirigir um ônibus, igual eu tenho uma amiga que dirige aqui, e é uma você ser motorista de aplicativo, ou você ir para uma construção civil para chefiar uma construção. Então, assim, a mulher hoje em dia ela ganhou o espaço, né? Isso é histórico. A mulher sempre foi, como vou dizer assim, rebaixada pela sociedade machista, né? A questão da gente, para quem estudou história, sabe que a gente não podia nem votar, não podia dirigir. Então, assim, a gente tem conquistado ao longo da história os nossos direitos, espero que continue assim, né? Espero que o movimento continue assim, que as mulheres continuem fortes, lutando pelo que elas querem, pelo espaço delas, na profissão, na sociedade em si. Então, o Dia Internacional da Mulher hoje, para a gente, é uma data não só comemorativa, mas uma data muito importante também, para lembrar a sociedade, né? Do papel da mulher na sociedade, para lembrar a sociedade do nosso empoderamento feminino. As nossas lutas, né? Eu acho que também é um dia que representa a igualdade, o nosso espaço que a gente busca hoje, tanto no mercado de trabalho, tanto de ter um papel mais ativo na sociedade. Foi o que ela falou, sobre o nosso empoderamento, né? A gente hoje tem um papel muito mais significativo, inclusive aqui na nossa empresa, a gente, né, parte de gerência, tudo, a gente está tomando o nosso espaço, buscando o nosso espaço de verdade. É isso mesmo, porque hoje aqui na empresa, a maior parte do efetivo é feminino, né? E olha o ramo que a gente trabalha, um ramo que era dominado por homens, né, há uns anos atrás, então isso significa, né, a nossa liberdade também e prova também que a mulher é capaz de fazer muitas coisas, né? Não só trabalhar nessa área com motocicletas, né? Como pilotar a moto também, né? Como gerenciar uma concessionária também. Verdade, hoje a gente estava até olhando ali, só em 2020, mais de 89% das mulheres adquiriram a sua habilitação de motocicleta. Eu acho que isso é um número muito importante, né, para o nosso espaço também. A gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Chega, professora. Muito obrigada. Mas essa entrega é para vocês. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus que eu conheci essa senhora. Nossa. Tá? Obrigado. Obrigada. Bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador você também. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções, confiança e dinamismo. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age a MPB. Bari e FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Honda Seguros. Segurança, credibilidade e parcelas acessíveis para você aproveitar ao máximo a sua motocicleta. WhatsApp 22998332450. Oi, meu nome é Sabrina, sou consultora de seguros aqui da Motoscala. Vem fazer uma cotação com a gente, a sua Honda merece. Roberta, para a gente começar a nossa entrevista, queria que você dissesse para mim qual foi a sua principal dificuldade para aprender a dirigir. No começo a gente fica com um pouco de medo, principalmente para encarar o trânsito em alguns pontos da cidade. Mas com o tempo, você vai pegando confiança e isso fica mais fácil. A parte de estacionar é um pouquinho mais complicado, mas também com alguns macetes é bom pegar alguma pessoa que já tem experiência, que possa te dar um auxílio, né? E aí depois é só mesmo com a prática. Seu esposo te incentivou a você a dirigir? Ele sempre me incentivou, porém ele não foi a pessoa que ficou ali me ensinando, porque ele não é muito paciente para isso. Mas eu fiz uma autoescola para habilitados, porque eu já tinha carteira e na sequência uma pessoa, um tio, me deu algumas dicas e daí eu comecei. E não parei mais, né? Há quanto tempo você dirige? Já tem uns 10 anos que eu dirijo. Como é dirigir nessa cidade caótica com esse trânsito caótico de Nova Friburgo? Então, a gente tem que dirigir pela gente e pelo outro, com muita segurança, porque além do trânsito ter algumas coisas que não facilitam, muitas pessoas também não sabem, por exemplo, utilizar a seta. Então isso é complicado. Aí você aprendendo a dirigir com segurança, com cautela, depois você pega o jeito. Agora sim, tem alguns pontos que são realmente mais complicados para quem está aprendendo. Por você ser mulher, você já sofreu algum tipo de preconceito na direção aqui em Nova Friburgo? Diretamente, não ou muito raro, mas sim, o preconceito ele ainda acontece. Apesar da gente já ter evoluído muito, tem muitas pessoas preconceituosas e machistas. As pessoas têm paciência com as mulheres no trânsito? Não, não costumam ter, né? E quando alguém faz alguma coisa de errada, já surge logo aquela piadinha. Só podia ser mulher. Existe aquele negócio, que carro, quando a pessoa quer vender, fala que mulher dirige mal. Mas quando os homens querem vender o carro, eles falam que carro é de mulher. Exatamente. Sempre para valorizar. Exatamente. O que você acha disso? É controverso. Isso é muito controverso. Porque se a mulher realmente dirigisse mal, os carros das mulheres deveriam ser todos destruídos. E não é o que acontece. O homem, de uma certa forma, como ele acha que pode mais, ele acaba sendo mais imprudente. E por isso, na hora de comprar um automóvel, eles dão preferência por comprar de uma mulher, né? Que o proprietário anterior tenha sido mulher. A mulher é mais caprichosa que o homem para cuidar do carro? Sim. Em geral, sim. Em geral, a mulher tem um capricho maior. Eu, particularmente, prezo muito, principalmente, pela parte mecânica. Qualquer barulhinho, eu já corro para ver, porque eu acho que a segurança está sempre em primeiro lugar. Para encerrar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse ou uma frase ou deixasse algum comentário para todas as mulheres que você lida com a maioria das mulheres por você ser líder da natura. O que você diria para as mulheres no Dia Internacional da Mulher? Deixe uma mensagem. Então, hoje, por acaso, eu recebi um vídeo muito interessante falando a respeito de uma criança que ouviu um homem na rua dizer o seguinte, só podia ser mulher. Ela não entendeu do que se tratava e foi pesquisar na internet. E ela, ao pesquisar, descobriu que a mulher fez muitas coisas incríveis. Desde o invento da tecnologia do Wi-Fi, do GPS, e entre várias coisas, a mulher esteve ali na frente e se destacou. E ela finalizou, foi um trabalho até de escola que ela fez, ela finalizou a frase dizendo que tem muita mulher incrível, basta a gente procurar. Então, quando a gente ouvir alguma coisa que seja já de um preconceito nosso, que leve para uma parte negativa, só podia ser mulher, por que não a gente fazer diferente e fazer como essa criança fez e descobrir o lado bom e surpreendente daquilo. A gente tem que fazer isso para que tudo seja melhor e para que as mulheres se sintam melhor também. Então, eu desejo um feliz dia das mulheres, a todas as mulheres que são guerreiras e que estão aí firmes na batalha, no dia a dia. A gente agradece demais a sua companhia e agradecemos especialmente as mulheres que nos aguentam. bom, claro, as nossas mães primeiramente, é para você que não tem sua mãe, sabe como é que é, né? Bom, mas a gente agradece a todas as mães por aguentarem os filhos, agradecemos as esposas, né? Eu, no meu caso, futura esposa, né? Vitória por me aguentar, no caso do Noé, a Rosane, que está aguentando ele faz tempo, né? A esposa lá do nosso amigo lá do NPE também, enfim. E é claro, sem vocês, mulheres, não haveria uma sociedade, então a gente precisa sim abrir a mente para cada vez mais abrir espaço para vocês e porque somos todos iguais, claro. Mas vocês precisam de mais espaço porque há pouco tempo atrás vocês não tinham nenhum espaço. Mas, claro, precisamos ser iguais. Independente de sexo. Bom, enfim, já falei demais, já está na hora de eu me despedir. E você, amigo telespectador, nesse saladão gostoso, claro, curta bastante, mas curta com moderação, sempre com responsabilidade. Máscara de proteção, evite aglomeração. E, é claro, higienize bem as suas mãos e, com certeza, cuide de si mesmo porque você, cuidando da sua própria vida, você cuida de quem você ama. Tchau, pessoal. Contato da ON Produções está aparecendo aqui na sua tela. Reveja esse programa no TV Interior, no aplicativo TV Zoom e, é claro, no YouTube da ON. Agradecemos. Tchau e até a próxima. Beijo no coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho